O paciente que chegou no seu consultório com um quadro clínico de dor característica no hipocondro direito, associado a febre, calafrios e o paciente está equitérico, suspeita de um abscesso hepático. Foi pedido uma tomografia compadorizada do abdômen com contraste. Você sabe como fazer esse diagnóstico? Vou mostrar para vocês. Em relação à tomografia compadorizada desse paciente pós-contraste, chama a atenção de vocês para um distúrbio perfusional no parênquia hepático e caracterizando essas lesões aqui no lobo esquerdo hepático, que tem uma característica muito significativa. Um realce parietal pelo meio de contraste e nós temos alguma lesão principal e algumas lesões satélites. Todas essas características de uma lesão principal com lesão satélite, caracterizada por realce parietal pelo meio de contraste associada a um distúrbio perfusional, são características que favorecem o diagnóstico de abscesso hepático.